Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo. Hoje iremos falar das séries mais assistidas de janeiro, isso mesmo. Não só da Netflix, como em todas as plataformas. Eu vou falar de todas as que estão mais assistidas. A que está a número 1 aqui é uma da Netflix. É a Jenny e Georgia, que está no topo da lista, né? Chegou na Netflix há pouco tempo, a segunda temporada. A produção original da plataforma de streaming ganhou novos episódios após quase dois anos de espera dos fãs, né? Os fãs esperaram muito tempo e, graças a essa espera e muitas pessoas que ainda não assistiam, ela veio com muita força e está em primeiro do ranking de assistidas. Inclusive, concorrendo com outras plataformas da Prime Video, da Paramount Victories, da HBO Max, entre outras também, outras streamings que estão concorrendo com a Netflix. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou e ainda não tem nenhuma série para assistir, vá lá e corra assistir essa série, tá bom? Vou deixar um pedaço do trailer para vocês. Espero que vocês gostem. E quem não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal e deixe um like no vídeo e apertei no joinha, tá bom? Até o próximo vídeo aqui no canal Sobretudo. E aí E aí Trailer Park, team my murderer I can't believe someone like you came from someone like me Dad? Want me to kill? It's not funny It's a little bit fun Yeah E aí E aí E aí E aí E aí